Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu venho fazer uma limpeza a fundo aqui na minha sala. Eu vou tirar as cortinas pra poder lavar, já faz desde o começo do verão. Três meses que eu não lavo as cortinas, então tá precisando. Vou tirar o pó da minha estante, de televisão, arrumar essa bagunça da mesa. Ontem a gente foi comprar umas coisas pras meninas e a sacola rasgou. Então tá aqui, depois eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei também. Então, essa aqui é a visão geral da minha sala. Ali tá os brinquedos, como quem já me acompanha já sabe que os brinquedos ficam aqui na sala. Então fica um pouco balançado às vezes. Às vezes não, sempre. Então eu vou começar por cima, porque assim a sujeira já vai caindo no chão. E depois eu limpo tudo embaixo, tá? Vou limpar também o meu lustre. Aqui tá ele. Faz tempo que eu não limpo esse lustre, gente. Faz tempo. Então, fica aí ligadinho e vem comigo. Tirei a cortina. Agora eu vou limpar aquela parte de cima, porque tem umas telinhas de aranha. Então eu vou tirar elas, né? Porque ninguém merece, gente. Esses bichinhos. Peguei aqui com um baldinho com água. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto